Dia de luz, velocidade, sonho, barquinho deslizar no macio azul do mar Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar Desliza sem parar, sem intenção, não se acansa Só vai saindo de cima e o sol Vejo o vácuo e a luz, de baixo, está o azul Volta do mar e o barquinho deslizar e a vontade de cantar Sai está o azul e o barquinho, o coração deslizado na canção Tudo é verão, tudo é verão, tudo é verão, tudo é verão O barquinho é verão, tudo é verão, tudo é verão, tudo é verão Tudo é verão, tudo é verão, tudo é verão, tudo é verão Tudo é verão, tudo é verão, tudo é verão, tudo é verão Tudo é verão, tudo é verão, tudo é verão Tudo é verão, tudo é verão, tudo é verão, tudo é verão Tudo é verão, tudo é verão, tudo é verão, tudo é verão O baguinho vai, a tardinha cai O baguinho vai, a tardinha cai O baguinho, o baguinho vai O baguinho vai